E agora eu vou convidar o Rafael da Fama Doces para falar um pouco sobre a fama com a gente. A Fama Doces é uma das patrocinadoras do nosso concurso. Olá, eu sou o Rafael da Fama Doces. Nós somos uma indústria familiar, uma indústria mineira, nascida em 99, com a produção de doces artesanais para atender a Feira Livre de Uberlândia. E nos especializamos em doces para confeitaria e food service em geral. Nosso produto traz uma aplicabilidade, ponto de bico, brilho, maciez e o gostinho do doce mineiro. É um prazer estar aqui, acompanhar e apoiar essa competição, que tem muita sinergia com o nosso negócio, que procura trazer soluções para desenvolver e apoiar as criações desses chefes por todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. O prazer é todo nosso.